Magué calofate no Yeba Oche queba Efe de membro de velho Paz cabal 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 Pai Não vou falar o novo Pai Pai Shu Pai Ça O menino, quando eu falo, menino, não faz sentido Ele falou, tá sem a cabeça, pelo amor de Deus Me desculpe, tá sem Aí eu vou pegar o cara, me desculpe, me deu sem Vou falar alguma coisa Alô galera do canal, que tá chegando agora Boa tarde a todos Força Alô galera do canal, jogo rasgado Aqui em Olímpia, beleza O menino mata cinco O Mike mata o resto Três minutos lá na praia Beleza galera, quatorze ao vivo Um like apenas, a galera chega a dar um like Beleza Um like apenas Vamos lá galera Galera dezessete ao vivo, vamos dar like Pô gentileza Quem não quer assistir o jogo do Mike, não dá like Beleza Quem não quer assistir o jogo do Mike, não dá like Beleza Quem quer assistir o jogo, tem que dar like O que tem que ir E vai se colocar se colocar Ah, vamos lá Ok É Vamos lá Vai ter a minha cabeça, Capitão Não Ou pode ir Eu chico Eu chico Eu chico Vamos lá galera, vinte e oito ao vivo e cinco lábios, vamos lá galera. É, eu tô sempre, eu tô sempre circulando. Fala Ivanildo, beleza? Ivanildo já chegou dando like. Leonardo Silva, como que é o jogo? Ivanildo Silva, como é o jogo? Galera, o Michael, o mineiro mata cinco, joga em qualquer bola, se atira em qualquer bola, beleza? Mata cinco pra ganhar. E o Michael tem que matar o resto, beleza galera? Manda um abraço pra galera de Goiânia, Goiás. Galera, mas vão comentar, vou mandar, vou comentar, vou salvar todos. Mas eu quero que chegue dando like. Cabeção! Bota uma! Matou essa aqui, já ganha galera. Se o mineiro matar essa, já ganha. Beleza galera, vamos dar like? Trinta e oito ao vivo e nove live. Atirou numa caçapa e caiu na outra galera, vale também. Beleza? Atirou numa caçapa e caiu na outra. Beleza galera, o Goiânia Denis Gomes. Beleza, nós tem que dar like, beleza? Ao vivo. Pessoal, já vou avisar que vocês estão aqui. Hoje vai ter torneio. Galera, galera de Brominal, Santa Catarina, Ricardo, Altivo, abraço. Aqui ó, quem falta aqui? Beleza galera, vamos chegar a dano mais. Vai que ver. A voz de fogo, a voz de Deus. Quem falta aqui? Vai. Falou pra São Luís do Maranhão, beleza? O pessoal vai fazer a inscrição hoje e amanhã já tá todo plato, tudo incluso. Galera, vamos dar like? Eu cansei viu galera. Vamos dar like. Levanta viu ainda. Polo. Polo, ele não apertou aqui já. Mata qualquer bola galera. Mineiro mata 5 pra ganhar. Pai, eu já vi um 3 dentro do Carino da Vista. Você é 10 pra ganhar. Beleza, David Aragão. 3 dentro da live. Falou que já deixou like. Não deixa like galera, senão eu não vou mais na Rai Show aqui. Galera também tem que contribuir também galera com o canal, beleza? Se você acerta a pessoa ao vivo, não custa nada, dá um joinha lá. Beleza? Mata qualquer bola, mata 5 e ganha. Você é tão mais que matar, né? Errou a bola. Tira o dinheiro aí pro povo. Ele levaram a Chico pra passar. As bolas passaram aqui. Primeiro mata só duas pra ganhar. O Mario tem que matar que ele monta e bora. Aí galera, quantas pessoas tem ao vivo? 60. O pessoal que tava ao vivo ontem lá no jogo meu e do Pará, o jogo empatou. Mas a gente não perdi a linha um pouco com ele, porque ele também foi deselegante pra caramba. Porque ele tá totalmente errado e tá bravo. E daí o que que acontece? O salão tava lotado. Ontem eu falei pra qualquer um do salão que falasse que ele tava certo, já podia ele pegar a casada. Ninguém falou. Então a gente é obrigado a cumprir só o que promete. Ninguém é obrigado a prometer nada. Então, aí ficou aquele tênis elegante, né? Ele acha que ele tá certo, é errado. Ele falou besteira pra mim, palavrão. E eu fiquei na minha, entendeu? Só que o cara não vai combinar o negócio comigo e eu não vou, eu não vou, vai ter que cumprir, porque o combinado não é caro, ó. Graças a Deus, ganhei dezena pra esse menino. Vai de mil, vai de mil. Só que eu ganho pra eles. Galera, daqui a pouco eu volto com mais uma live, beleza, galera? Fica com Deus todo mundo e até daqui a pouco. Cadê? Pegou teu giz aí, menino? Pegou teu giz?